Olá pessoal, Gevandro Barros aqui novamente, direto do Iopex. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar os principais benefícios de um processo de mentoria para as empresas. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante aí pra você. Bom, então vamos lá. O primeiro benefício que eu gostaria de citar de um processo de mentoria para uma empresa é a agilidade e o aumento da qualidade na introdução de novos colaboradores. Sempre que um colaborador novo estiver começando, ele pode passar, ele vai passar por diversas dificuldades, seja de adaptação pessoal, seja de adaptação técnica e inúmeras outras coisas. Então um mentor pode ser muito útil nesse momento. Se você contratar um mentor que entenda daquela função, que consiga alavancar os resultados dessa pessoa nesse momento, nessa curva de startup aí dele naquela função, com certeza quem tem a ganhar é a sua empresa pelos resultados no processo e também o colaborador. O segundo benefício para as empresas tem a ver com conhecimento, a proliferação e a retenção do conhecimento para as empresas. Se você tem um bom mentor ou consegue criar mentores nas empresas, sejam internos ou externos, você vai conseguir fazer uma gestão do conhecimento muito mais rica. Por quê? Vão sair pessoas, principalmente aquelas que já estão aí quase aposentando, ou alguns cargos que são de extrema importância para a empresa, com toda certeza você vai poder utilizar do mentor para reter cada vez mais esse conhecimento e fazer com que o seu mentor seja um dos elos, não apenas ele, mas um dos elos de comunicação, de levar o conhecimento para cada uma das principais funções, principalmente aquelas de nível decisório. As empresas geralmente investem muito nisso, então a sua empresa tem muito a ganhar com isso. O terceiro benefício seria a manutenção e o aumento da performance profissional. Toda empresa que investe nas pessoas e que utiliza o processo de mentoria para a qualificação dessas pessoas vai ganhar também com a qualificação e o aumento da performance delas. Obviamente que quando você introduz um mentor, seja ele interno ou externo, para melhorar a performance das pessoas, elas vão se sentir mais incentivadas, mais motivadas para exercer aquela função. Ela vai se sentir com umas costas mais largas, porque muitas vezes um mentor interno também vai poder conduzir essa pessoa por caminhos mais estreitos e mais rápidos. E principalmente, fazer com que a experiência e o conhecimento do mentor alavanque a performance profissional do mentorado. Essa é a principal questão, então utilize isso na sua empresa, que os benefícios são muito grandes aí para vocês. O quarto benefício seria o desenvolvimento de líderes. Muitas empresas investem nas pessoas, transformando, treinando essas pessoas para serem bons gestores, mas é muito importante que eles também sejam líderes. E aí introduzir um mentor nesse meio tempo aí, para que esse mentor consiga fazer com que essas duas coisas aconteçam, a sua empresa só tenha a ganhar com isso. O quinto benefício seria a melhoria da qualidade e a redução do tempo de qualificação dos colaboradores. Você que é empresário, você que trabalha em uma empresa, sabe que é muito caro investir em qualificação. Leva-se muito tempo para a gente transformar aquele colaborador, deixar ele pronto para exercer com qualidade, com eficiência e com eficácia a função para a qual ele foi designado. E se você introduzir um mentor, com certeza esse processo pode ser muito mais eficiente e mais rápido. Então, invista nisso, essa pode ser uma excelente possibilidade. O sexto benefício que eu poderia citar aqui é a geração e a melhoria na rede de relacionamento entre os colaboradores. O mentor fazendo o trabalho correto nesse sentido, ele pode unir de maneira mais rápida pessoas de diferentes processos para que elas se entendam mais rápido e com isso é só a empresa que tem a ganhar. Você colocando um mentor para fazer com que as pessoas trabalhem de maneira mais eficiente e se entendam de uma maneira melhor, seja através de uma avaliação de perfil comportamental, seja através de macetes que o mentor conhecendo as pessoas, ele vai poder passar de uma pessoa para outra, essa rede de relacionamentos com certeza vai melhorar bastante. O sétimo benefício, eu tenho certeza que é algo que toda empresa se preocupa, é o aumento da produtividade dos colaboradores. Se você tem colaboradores mais felizes, mais eficientes, eles vão ser com certeza muito mais produtivos. Eles vão estar incentivados para fazer a função, eles vão atingir a performance que a empresa precisa dentro de um prazo mais curto e aí com certeza eles vão ser muito mais produtivos para a empresa. O oitavo benefício, que é decorrência principalmente do sétimo, é o aumento na eficiência dos processos. Com toda certeza, se você tem colaboradores mais produtivos, você vai ter processos mais eficientes e aí com certeza a performance vai ser melhor e os seus resultados enquanto empresa vão ser muito maiores. O nono benefício, que também é muito importante para as empresas, é a redução dos custos com treinamentos. Se você está passando por um processo envolvendo pessoas para ascender na carreira ou para melhorar a performance, colocar mentores fazendo algo específico é muito melhor do que contratar diversas empresas para fazer trabalhos diferentes, com valores diferentes. Então, pense nisso, o mentor pode te ajudar muito mais nesse sentido, reduzindo os custos de treinamento da sua empresa. O décimo benefício, que também é muito importante, com a utilização de um mentor, a sua empresa tem muito mais chance de alavancar a implementação de processos de melhoria ou de inovação. Ou seja, trazendo pessoas especialistas em algo, fazendo com que outras sejam mais eficientes e possam passar pelos processos tanto de melhoria contínua quanto de inovação de uma maneira mais eficiente e eficaz, esses processos vão ficar mais baratos, mais rápidos, mais simples e quem tem a ganhar é só a empresa. E por último, e não menos importante, o décimo primeiro benefício que eu gostaria de citar é a melhoria do clima organizacional. Todos nós queremos trabalhar em uma empresa que tenha um excelente clima, onde as pessoas se entendam, onde os processos sejam eficientes, onde a gente possa mostrar resultado e seja visto também, seja reconhecido. Então o mentor também tem essa possibilidade de levar essa energia positiva para a empresa e fazer com que os seus processos sejam eficientes, mas também as pessoas trabalhem com muito mais motivação. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você quiser se aperfeiçoar e conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de mentoria, eu escrevi um ebook a respeito e estou distribuindo gratuitamente esse ebook. Basta você clicar nesse link aqui abaixo do vídeo, baixar esse ebook e você vai entender um pouquinho mais o que é, quais são os benefícios, onde acontece e uma série de outros detalhes muito legais aí para você. Se você quiser saber sobre os meus cursos, os meus treinamentos, basta você acessar iopexbrasil.org Curta a gente aí nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe lá o seu comentário, eles são sempre muito importantes para a gente, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho